O aplicativo de transporte Uber anunciou uma redução de até 20% nos preços praticados em Porto Alegre, uma medida que acirra ainda mais a concorrência na disputa pelos usuários. E também nesta segunda-feira, o Sindicato dos Taxistas lançou uma nova opção para chamar o serviço. Um aplicativo para smartphones permite ao cliente escolher a forma de pagamento e até o sexo do motorista. O aplicativo promete mais rapidez, segurança e conforto aos passageiros na hora de chamar um táxi. O usuário pode escolher o modelo do carro, se quer pagar em dinheiro, com cartão de crédito ou débito, e até se quer motorista homem ou mulher. Um recurso também vai possibilitar avaliar o serviço do taxista. Segundo a empresa que desenvolveu o sistema, além desses recursos, o projeto apresenta alguns diferenciais. É uma empresa gaúcha, tu vai vir aqui na sede e vai reclamar. No caso de uma Easy Taxi, de uma Uber, enfim, de qualquer aplicativo, é Rio de Janeiro, Amsterdã, não tem como o passageiro ter uma linha de frente ali para poder reclamar do taxista que atendeu ele de maneira incorreta. No momento a gente vai ter esse canal e aqui eu vou chamar o taxista, ele vai vir na sede do sindicato, a gente vai conversar de frente, não é mensagem de texto, e-mail e tal, vai ser resolvido na hora. O sindicato dos taxistas lançou a ferramenta para qualificar os serviços e não ficar atrás da concorrência. Os aplicativos de transporte individual, como o Uber, que há 10 meses atua na capital. Com isso nós temos a certeza que vamos combater a concorrência de forma inteligente e sensata. Como é que se combate a concorrência? Oferecendo um serviço melhor. 118 carros já estão cadastrados no Taxi Machine. Entre eles, o veículo de Edelson, que está apostando na novidade. A segurança traz mais clientes e é um ótimo trabalho isso aí para nós. Mas o aplicativo é visto com receio por outros colegas, principalmente os que não sabem lidar com as novas tecnologias. Não entendo nada disso mesmo. Então estou no meu feijão com arroz. Eu acho que não vai mudar nada. Essa resistência, aliás, será o grande desafio do sindicato. Até mesmo aqueles mais resistentes vão se dar conta que nós temos que oferecer o que o mercado exige. A lei de mercado é implacável. Ou nós oferecemos o que o usuário e o que o cliente quer, ou nós estamos fadados ao fracasso. Pode ser que alguns saiam do sistema, mas com certeza a maioria vai permanecer. Nós temos 4 mil taxas, nós pretendemos ter no aplicativo 1 mil. O usuário que tem aparelho Android pode baixar o aplicativo gratuitamente nas lojas virtuais da Google Play. Quem possui iPhone deve acessar a Apple Store.